Caros alunos, vamos aqui para mais uma aula. Racionalize a fração abaixo. Raiz de 3 menos 2 dividido por raiz de 3 mais 1. Nota que no denominador tem uma raiz, tem que eliminar essa raiz do denominador. Só que ela está o quê? Somando com outro termo. Quando isso acontece, tem que multiplicar o numerador e o denominador. E falamos que eu vou multiplicar pelo conjugado do denominador. Ou seja, raiz de 3 mais 1, conjugado é raiz de 3 menos 1. Então, todas as vezes que eu tenho uma soma ou uma subtração, no denominador com raiz, eu vou multiplicar pelo conjugado. É inverter a operação. Então, raiz de 3 mais 1 vira raiz de 3 menos 1. Tanto no numerador como no denominador. Por quê? Como que fica raiz de 3 mais 1 vezes raiz de 3 menos 1? Eu estou falando aqui produto da soma pela diferença de dois termos. Ou seja, os termos do meio serão cancelados. Observe. Então, agora eu tenho raiz de 3 menos 2 vezes raiz de 3 menos 1, distributiva. Raiz de 3 que multiplica raiz de 3, raiz de 3 que multiplica menos 1. Embaixo, a mesma coisa. Então, raiz de 3, raiz de 3 vai dar raiz de 3, raiz quadrada de 3 vezes 3, menos raiz de 3 vezes menos 1, vai dar menos raiz de 3. No denominador, raiz de 3 vezes raiz de 3, vai dar raiz quadrada de 3 vezes 3. Mais com menos, menos raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. E a mesma coisa aqui. Menos 2, distributivo. Embaixo também. Então, olha lá o que eu já tinha. Menos 2 vezes raiz de 3 vai dar menos 2 raiz de 3. Menos 2 vezes menos 1, vai dar mais 2. Embaixo. Mais 1 vezes raiz de 3, vai dar mais raiz de 3. Mais 1 vezes menos 1, vai dar menos 1. Feito o distributivo. Raiz quadrada de 3 vezes 3, é raiz quadrada de 9. Menos raiz de 3, menos 2 vezes raiz de 3, mais 2. No denominador, raiz quadrada de 3 vezes 3, vai dar raiz de 9. Menos raiz de 3, mais raiz de 3, menos 1. Menos raiz de 3 com mais raiz de 3, posso coletar, vai dar zero. O que sobrou? Raiz quadrada de 9, 3. Menos 1 raiz de 3 com menos 2 raiz de 3, dá para reduzir os termos semelhantes. Menos 1 com menos 2, vai dar menos 3 raiz de 3, mais 2. No denominador, raiz quadrada de 9 é 3, menos 1. Então, eu tenho aqui 3 mais 2, 5, menos 3 raiz de 3, sobre 3 menos 1, 2. Está aqui. Muito obrigado e até a próxima aula. Obrigado. Obrigado. Obrigado.